Gravar a tela do nosso computador é uma ferramenta incrível para criar conteúdo em todos os níveis, não só para o seu canal no YouTube, mas para todas as outras redes sociais e até para você desenvolver um conteúdo para vender para o seu público, gravar vídeo-aulas ou cursos inteiros. E você pode ensinar praticamente de tudo só capturando a tela do seu computador. Mesmo que você nem tenha uma webcam, não precisa aparecer no canto, o que é excelente para você criar um canal sem precisar aparecer ou mesmo desenvolver conteúdos em que você não quer aparecer. E dá para capturar até gameplay. E eu recomendo muito que você use os recursos da Movavi, esse gravador de tela que eu vou te mostrar aqui tem para Windows e tem para Mac, mas o melhor de tudo é que ele é totalmente integrado com outros recursos da própria Movavi, que é o seu editor de vídeo. Tem a Movavi Video Switch e ele está integrado. Dá para você usar o editor de vídeo e o gravador de tela ao mesmo tempo. E a melhor parte é que ele é extremamente leve. Você deve ter reparado que ele está aqui no cantinho da minha tela. A ferramenta de captura de tela para você fazer screenshot e também de gravação de tela. E ele grava a webcam do seu computador se você quiser. Eu tenho o Movavi Video Switch, tanto o editor de vídeo quanto o gravador de tela. Então isso aqui é perfeito. E se eu quiser executar o gravador de tela, é só eu clicar aqui em executar. Ele vai abrir e aparece exatamente essa ferramenta aqui no canto. Você pode colocar ela em qualquer lugar, mas enquanto você está gravando, ela não aparece em lugar nenhum. Ela não vai te atrapalhar na gravação. A primeira coisa que você tem que fazer é configurar. Então você clica nessa rodinha de configuração, vai abrir essa janela com todas as opções de configuração. A mais importante delas é você trocar para português do Brasil. Depois você clica em arquivos, em arquivos você seleciona em que pasta do seu computador os arquivos serão gravados, tanto o de vídeo quanto o de imagem. Pode selecionar alguns atalhos de teclado, mas não precisa porque os elementos do gravador de tela que aparecem, eles não são capturados pelo próprio gravador. Então essas ferramentas aqui não vão te atrapalhar em nada. Depois você clica em vídeo e aqui você vai selecionar a qualidade de captura da sua imagem. Se você tem uma placa gráfica, ela vai aparecer aqui como opção, você deixa ela selecionada. E aqui é a taxa de quadros. O meu monitor, ele suporta 60 quadros por segundo, 60 FPS. Então eu já deixo em 60, mas você pode colocar aqui em 30. Isso vai depender do tipo de conteúdo que você está gravando. É claro que quanto mais FPS, maior é o arquivo. E você ainda vai selecionar a proporção de tela. Não precisa fazer isso nesse momento. Depois a gente clica em áudio. Aqui você vai configurar a qualidade do seu áudio, mas os 44 aqui já são excelentes. E ele tem um filtro de ruído, dependendo da qualidade do seu microfone, do ambiente onde você está, é interessante deixar isso aqui marcado. Como eu tenho um microfone muito bom, eu nem marco, fica do jeito que está. Depois você vai configurar a sua webcam. Ele vai selecionar qual webcam você tem disponível aí no seu computador. No meu caso aqui eu tenho mais de uma. Eu estou usando uma delas que é a Logitech Brio, mas eu também tenho a Logitech C920, que está bem aqui do lado. E ela vai aparecer logo aqui, a captura bem pequenininha. Depois você escolhe a resolução da sua webcam, se você quiser aparecer na gravação do seu vídeo. Depois tem a resolução da webcam. Isso aqui vai depender, lógico, da qualidade, do tipo de webcam que você tem. Como eu quero aparecer no canto, eu não preciso escolher uma resolução muito alta, porque eu vou diminuir o tamanho da câmera bem no cantinho da tela. Não faz diferença. Depois a taxa de quadros por segundo também vai depender do tipo de webcam que você tem. Essa webcam minha só grava em 30 quadros. Então se a webcam só grava em 30 quadros, na tela do meu computador eu vou voltar aqui ao invés de gravar em 60, eu vou gravar em 30 quadros, para uma coisa ficar compatível com a outra. Depois você pode voltar para a webcam e escolher aqui o formato dela, se ela vai ficar retângulo num canto, ou se ela vai ser um círculo. Eu gosto do formato retângulo e eu vou te mostrar depois por quê. Já que a captura de tela consegue ser compatível, o gravador de tela da Movavi é totalmente integrado com o editor de vídeo e ele faz a seleção em camadas, a gravação em camadas. Isso aqui é perfeito, salva a nossa vida na hora de gravar vídeos. Depois tem os efeitos que você pode colocar no mouse. Se você quiser fazer uma captura no mouse, ele vai deixar aqui a opção de exibir o cursor da gravação, se isso for interessante. Destacar o cursor do mouse, fica aquele recurso amarelinho no fundo. Se vai destacar o clique, quando você clica o botão esquerdo fica vermelho, com o botão direito fica azul. Som do clique do mouse também é bem interessante, porque aí na gravação fica lá o clique, clique, clique. É muito legal. E logo aqui tem outra coisa que eu acho incrível, que é mostrar aquilo que você está teclando, digitando no seu teclado. Então todos os toques no seu teclado, todas as letras que você digitar no seu teclado, também serão capturadas. Depois é só clicar em OK e tudo vai funcionar. Por fim, tem integração com outras contas. Dá para você conectar com o seu canal no YouTube e também com o Google Drive. Ah, e é importante eu te falar que logo aqui embaixo tem todos os links, tanto do gravador de tela da Movavi, quanto do editor de vídeo e do Switch, o pacote completo. E tem desconto. Então corre, porque eu não sei até quando esse desconto vai ficar disponível. O link está logo aqui embaixo na descrição para você adquirir o Movavi Screen Recorder e também o Movavi Switch ou o editor de vídeo, o que você preferir. E tem os meus vídeos tutoriais todos linkados logo aqui embaixo para você aprender um pouco mais. É um software incrível, vai facilitar muito a sua vida, uma vida extremamente profissional e leve, sem atrapalhar a fluidez de funcionamento do seu computador. É muito bom, vale a pena fazer o teste. Link de desconto está logo aqui embaixo na descrição. Agora continua vendo tudo que dá para você fazer com o Movavi. E depois para gravar a sua tela é só selecionar qual recurso você quer. No caso aqui, eu vou selecionar capturar fazendo uma gravação. E você pode selecionar qualquer ponto do seu monitor, qualquer lugar. Você faz uma seleção risca na tela, qual é o ponto, e você vai ver as medidas de largura e altura. É só colocar aqui a proporção que você quer. Normalmente a gente grava em 1920x1080, mas como eu estou fazendo uma captura de tela toda já, eu vou fazer uma captura um pouco menor. Então eu posso selecionar aqui qualquer tanto que eu quiser. Não está definido. Você pode definir depois qual tanto que você gostaria. Logo aqui embaixo já está aparecendo a minha webcam. Eu posso deixar ela um pouquinho menor, posso deixar ela maior, e também posso mover ela de posição para outros cantos. Mas não precisa ficar preocupado em, ah, eu não queria que ficasse exatamente no cantinho, porque no editor de vídeo da Movavi, você pode selecionar no canto que você quiser. E vou deixar a largura em 1280x720, que seria uma proporção aí um pouco menor do que o 1920x1080. Ele já ajustou, aqui pelo centro eu posso reposicionar, e tudo o que estiver dentro deste quadro será capturado. Então qualquer coisa que eu colocar na minha tela, dentro desse quadro será capturado. E logo aqui embaixo nós temos os controles de gravação. Se você estiver capturando a sua tela inteira, mesmo que os controles sobreponham alguma parte da sua gravação, não precisa ficar preocupado, porque isso aqui o software já elimina. O primeiro botão é o da webcam, o segundo botão aqui é se eu quiser ativar a captura do microfone, o terceiro botão é a gravação do som do sistema, tudo que rodar dentro do sistema vai ser capturado como áudio, então se você colocar aqui algum vídeo ou algum efeito sonoro, isso vai ser capturado. Depois nós temos as configurações, o botão de REC, o X para fechar, e aqui no canto nós temos o que ele está capturando. Se ele vai capturar tudo que eu teclar, tudo que eu digitar no meu teclado, se ele vai capturar o meu mouse, e se ele vai indicar tudo que eu estou clicando. Nesse meu exemplo aqui, digamos que eu quero ensinar para as pessoas a fazer uma busca dentro do meu canal no YouTube, e tem alguns recursos que são bem interessantes, porque você pode até desenhar na sua tela. Então eu vou clicar aqui para começar a gravar, ele começou a gravar, veja que eu não preciso mais me preocupar, ele vai ter um contador de tempo, a partir desse momento ele já começa a gravação. Eu vou clicar aqui para navegar, normalmente ele não vai atrapalhar em nada, logo aqui embaixo tem o contador de tempo, a captura do microfone, do sistema, as configurações, tem esse desenho do lápis, onde eu posso clicar, e eu quero desenhar alguma coisa na tela. Então digamos que eu quero falar para as pessoas, clique aqui para você fazer uma busca dentro do meu canal no YouTube. e quando você clica, basta digitar, digite o que você quer encontrar. Digamos que você quer encontrar o meu vídeo sobre o editor de vídeo da Movavi, então você clique Movavi, veja que vai aparecer todos os elementos daquilo que eu estou digitando na tela, e aqui tem o editor de vídeo Movavi. Foram dois vídeos bem interessantes, onde eu estou mostrando os recursos do editor de vídeo. Essa captura de tela foi feita normalmente, tudo o que eu movo na tela, se eu clico com o botão direito do mouse aparece, se eu clico com o botão esquerdo do mouse também aparece, o que eu digito na tela também vai aparecer. Quando eu quero interromper, é só clicar em Stop. Ele vai terminar a gravação, vai abrir uma janela com todas as capturas de tela que eu já fiz, todas as gravações de tela, dá para você ter essa prévia. Isso aqui é uma das melhores coisas, principalmente se você quiser saber se funcionou, se tudo que você gravou está capturado, se está do jeito certo, porque se não tiver, é só começar a gravar novamente. E se você quiser continuar uma coisa depois da outra, você sabe onde está cada um desses recursos. Você pode clicar aqui no canto para abrir a pasta, onde esse arquivo foi salvo. Já fazer pequenos recortes, então digamos que você quer tirar algum trecho, tem a ferramenta de recortar, também faz um screenshot, aquela captura de quadro, um print da sua tela e dá para compartilhar em alguma rede social automaticamente. Como está tudo integrado, você consegue mandar aquilo que foi gravado já direto para o editor. E aí no caso, você precisa ter os dois softwares da Movavi, um integrado com o outro. Quando você termina a gravação, você tem a prévia, os arquivos que foram capturados, pode dar um play, visualizar aquilo que foi gravado para ver se está tudo em ordem e automaticamente já mandar abrir no editor de vídeo. E no software da Movavi, tudo é integrado. Então veja que ele fez uma camada de captura da minha câmera, uma camada de captura da tela, o áudio do jogo e ele tem aqui todo o projeto. Então eu posso fazer a edição completa, eu posso selecionar qualquer trecho do meu vídeo, recortar, já fazer uma edição e saber exatamente aquilo que eu vou ter como projeto final, o meu vídeo final. Eu já fiz um vídeo completo com recursos do editor de vídeo da Movavi. Então você pode, por exemplo, posicionar a câmera, e eu quero selecionar a minha câmera, veja que ela está bem aqui no canto, e eu posso trocar ela manualmente. Então às vezes a posição que eu escolhi para a gravação, para a captura da minha câmera, eu posso alterar, eu posso mudar isso. Porque o gravador de tela da Movavi grava em camadas, ele grava o webcam em uma camada, ele grava a tela em outra camada, o áudio em outra camada, e se eu tivesse gravado o microfone, também estaria aqui em uma terceira ou quarta camada. Por isso que você nem precisa ficar preocupado em onde você colocou a câmera, porque se você usar o editor de vídeo da Movavi, depois você move a câmera, dá para você aumentar essa câmera também, dá para ela ficar maior ou menor, dá até para girar a câmera. Se você quiser mudar ela totalmente de posição, dá para você girar a câmera. Isso aqui é muito legal. Um recurso compatível com o outro, totalmente integrado com o outro. E tudo que eu estou te mostrando aqui, eu já fiz vídeo no meu canal, tem link logo aqui embaixo na descrição, juntamente com o link de desconto. Se você quiser comprar só o software de captura de tela da Movavi, está logo aqui embaixo, e também o editor de vídeo, e melhor ainda se você tiver as coisas integradas. Por isso que eu recomendo o Switch da Movavi, porque aí você tem o editor e o gravador de tela, o link está logo aqui embaixo. Eu acredito que isso vai ajudar muito na sua produção de conteúdo, vai te dar muito mais possibilidades e ideias, além de facilitar muito a sua vida, porque é um sistema muito fácil de usar, extremamente intuitivo, com vários recursos que facilitam a nossa vida. E assim você pode escolher o melhor recurso para a sua criação de conteúdo para o YouTube, especialmente quando você não quer aparecer ou precisa ensinar alguma coisa para as pessoas que está na tela do seu computador. Uma apresentação de PowerPoint, um jogo, aquilo que você preferir. Eu espero você nestes vídeos, dá uma olhada nos links que estão logo aqui embaixo, na descrição. Até a próxima. Até a próxima.